Localização, Hollywood, 1930, o estúdio da Warner Brothers. Aqui, no novo departamento de animação do estúdio, o artista suou para inventar novas estrelas de animação, criando por fim três novas personagens, os irmãos Warner e a sua irmã, Dot. Olá, miúdos! Infelizmente, os três miúdos eram indumáveis. Boing, boing, boing! O trio correu desenfreado com o estúdio, até ser capturado. Os filmes dos Warner não faziam sentido e fecharam-nos na Casa Forte para nunca mais se exibirem. Quanto aos três irmãos Warner, fecharam-nos na Torre da Água para não mais se exibirem também. Publicamente, o estúdio negou qualquer conhecimento da existência dos Warner até à data de hoje, em que os Warners escaparam. Está na hora dos animaniacs, os loucos animaniacs, os loucos animaniacs, senta-te e espera-te a ver, já não tardam lá. Os animaniacs são os animaniacs, os loucos animaniacs. A nota é com o cunhado, não, e o horta com o vilão. Os animaniacs! O Mickey e o Branco querem cantar no universo, a Slepe e os Goodreaders têm o seu que de pretéxula. Tata-se do Sega Nindy e a Rita canta e versos, ninguém quer ir com menos para ensaiar em saia dela. Os animaniacs! São do mais louco que AXE! São os cachorros quentes que os tornam tão dementes. Os animaniacs! É só criar a fama! Ais an hour chama! Os animaniacs! Que não roubates!